A partir da nossa competição de duplas, agora na fase de repescagem, temos o time Mundicas contra o time Las Trampas, temos Striker e Musa contra Musa e Domadora. Por enquanto os dois times vão estar se estudando, temos o primeiro engage, o Musa vai para cima do Striker, temos o Shift F agora, o time Mundicas toma um daninho, mas nada muito preocupante. Temos agora o Musa dos Mundicas ali sofrendo mais, ele vai se distanciando, parece que um dos jogadores, não, está tudo certo por enquanto, ninguém puxou o escape ainda, tivemos o embate inicial, mas nenhum dano considerável em um dos dois times. Por enquanto temos uma sequência bem confusa ali, os times estão se atacando de forma meio, não muito organizada. E aí temos o Striker no puxão agora, o Garra quase foi explodido pela Domadora, a sequência ali, o Zaraki é explodido no time Mundicas, temos agora o Striker sozinho, o Striker se distanciou, deixou o parceiro sozinho. E o Musa ali do time Mundica foi detonado pelo Musa e a Domadora, agora temos o Striker ali no 2x2, vamos ver o que ele vai aprontar. O Musa ali vai fazendo uma sequência complicada, tomou bastante dano do Striker, vai se afastando já, a Domadora está só esperando ali a boa oportunidade, enquanto isso o Striker está passando mal na mão do Striker. O Musa está passando mal ali, o Striker continua colocando pressão em cima, a Domadora vai tentando achar um espaço para ajudar o parceiro, mas parece que agora a rigidez conectou, o Striker consegue se afastar e continua indo para cima e explode o Musa. O Striker tanto insistiu que detonou o Musa e agora temos a Domadora sozinha tomando bastante dano também, o Striker continua colocando pressão, knockdown, chutaço na cabeça. E aquele abraço, senhoras e senhores, vitória aí do time, muy bien Mundicas, o Striker conseguiu puxar esse 2x1 ainda. Meu amigo, 1x0 para os Mundicas. Primeiro stun agora em cima ali do Striker, foi para o chão, parece que ele puxou o escape, mas bugou. O Musa novamente ali, agora temos o time Lastrampas tomando bastante dano ali, parece que o Musa do time Mundicas fez um estrago neles. A Domadora e o Striker parece que puxaram o escape, os dois juntos. O Striker foi para o chão, mas o Musa fez o serviço sozinho. O time agora das Trampas vão voltando. Está bem frenético a sequência agora, novamente o Striker agora foi para o chão, explodindo o Striker. O time Mundicas agora está defasado, o Musa ali explode, agora temos o Musa eliminando os dois ao mesmo tempo. Meu amigo, esse time Mundicas está um absurdo no 2x1. O Striker foi eliminado, o Musa jogou um Shift-F ali nas costas do time Lastrampas e meio que fez um churrasco aí total dos dois. Garantindo a vitória novamente para o time Mundicas. 2x0, meu amigo, os dois ali se concentraram no Striker, ficaram ali desfocados do Musa. O Musa veio pelas costas, jogou o Shift-F com fluxo e explodiu os dois. 2x0 aí para o time Mundicas, vamos para o terceiro round. Temos ali novamente a rigidez em cima do Striker, os dois estão focados. Ele, olha esse Musa, chegou dando suporte, explodiu a domadora ali na tentativa dela de continuar com o combo em cima do Striker. O Musa já estava esperto ali, chegou para dar o suporte para o parceiro, salvou ele e ainda explodiu a domadora no processo. Temos agora o Musa sozinho. Não parece um cenário muito favorável para ele. Está recebendo ali a sequência, conseguiu explodir ali o Striker. Meu amigo, esse Musa como está, parece que no 2x1 esses times ficam mais fortes. O Zarak aí consegue explodir o Musa e ainda forçar o Striker a utilizar o Escape. Temos um x1 agora, tentativa de rigidez em cima do Striker não dá em nada. O Striker vai para cima, tentou chutar, só não conseguiu nada. Lá vem a sequência, agora o Musa joga o Shift-F. Lá vem o fluxo, o Striker sentiu ali na pele as labaredas do Musa. Perdeu bastante, joga bem a rigidez. Mais uma sequência de flechadas, é o arqueiro ou é o Musa? O Striker sente ali as flechadas no peito, tomou bastante dano, o Musa vai se aproximando agora. Foi para cima, tentou o stun, caiu nas garras ali do Striker e foi forçado a utilizar o Escape. Foi para o chão agora o Musa, acho que não sobrevive mais, vai ver a sequência do Striker e explosão em cima dele. Vitória aí do time Mundicas, 3x0. O Musa ficou meio ali paradão, acabou recebendo o knockdown do Striker. Com pouquíssimo HP não tinha o que fazer, vitória deles. O time Mundicas segue adiante, o time Las Trampas infelizmente se despede da competição agora com a sua segunda derrota.